Meu amigo Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, vamos cantar juntos essa bela canção Deixa comigo, Padre Ezequiel Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa, que eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico, mas pra nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida, tem também muitos pingos de chuor Nossa casa foi feita com carinho, como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar o que um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes, porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto bom Jesus de Nazaré Que bela mensagem, meu amigo Teodoro Peço licença, minha proteção, pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria, no outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto bom Jesus de Nazaré 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 No outro canto bom Jesus de Nazaré